olá pessoal eu vou mostrar pra vocês como se configura o controle remoto no rastreador tk 303g 303b pois bem é ele é muito simples tá você vai procurar essa chavinha aqui ó chavinha de start que ele é sos né que fala que que faz depois instalado o aparelho você é tudo certo e colocou o chip no aparelho coloca a sirene instala a sirene bonitinho liga a chave do carro só pós-chave tá a partida pega o controle está vendo o controle aqui né e esse botão tá do start o sos fala pois vamos ver bem nós vamos dar sete toques ó tem que ser rápido tá não pode ser muito demorado senão ele não entra em sistema de configuração quando você apertar sete vezes ele tem que dar um toque na sirene entendeu ele vai dar um bico é dois bico na sirene então vamos lá ó um dois três quatro cinco seis sete aí em seguida você aperta esse botão pronto já está configurado seu controle ó tá bom então vou desligar o contato aqui liguei acionei o alarme né ele tem um sistema de choque né já embutido nele se alguém dá um baque no carro alguma coisa ele vai disparar a sirene né no carro na moto ó vou bater aqui na bancada aqui ó desliguei pelo controle e é um controle só ele não pega dois controle tá é só um se você configurar um ele desconfigura o outro quer ver vamos fazer um teste de novo esse controle não funciona né esse aqui esse tá funcionando ó desliguei né vou jogar ele pra lá então esse não funciona vou colocar aqui pra você ver tá esse tá funcionando tá ó esse tá funcionando então vamos pegar aqui ó e vamos pegar o outro que não funciona ó não dá nada então vamos configurar de novo vamos lá vou ligar a chave chave liguei aqui a chave é sete toque um dois três quatro cinco seis sete ó não deu você viu ele tem que entrar no modo de configuração um de novo um dois três quatro cinco seis sete não deu vamos desligar o aparelho né caso aconteça isso aí você desliga o aparelho né tira o fuzil virado do aparelho a chave de dentro aqui ó tem uma chavinha e liga de novo tá pra reiniciar o aparelho vamos lá vai reiniciar ligou então vamos lá um dois três quatro cinco seis sete tá vendo que ele foi agora agora você aperta esse controle ou esse botão pronto tá funcionando agora quer ver aquele outro lá ó e o outro já não funciona mais ó tá vendo não adianta mais apertar tá então é um controle só que ele pega e vou deixar bem claro para vocês aqui que eu sou amigo de vocês eu procuro fazer vídeo para julgar eu vi um vídeo esses dias aí um camarada ensinando você ligar esse rastreador aqui na bozina pessoal não faz isso tá para ligar em buzina você precisa pôr um relé auxiliar um relézinho desse daqui tá porque vou explicar a buzina de qualquer veículo ela tem um consumo muito pesado de amperagem o aparelho ele ele esse seis em aqui ó esse esse transista que manda o sinal para sirene ele não tem capacidade de alimentar uma buzina tá então e olha só também a grossura do fio que vem nele que é esse rosa né esse rosa que é o fio da saída da sirene tá vendo ele é muito fininho o camarada tava ensinando você colocar uma ligar direto na buzina pelo amor de deus não faça isso que você vai queimar um aparelho tá bom tá aí a dica aí tá eu tenho um aparelho para vender fazemos também instalação eu vou deixar aí no vídeo o meu whatsapp tá caso queira para comprar o aparelho eu tenho também pode para vender e já está o texto tudo bonitinho para você funcionando tá bom se inscreve nosso canal aí nos ajude tá divulgue nosso canal aí compartilha aí no facebook aí com seus amigos nós temos sem rastreador e deixamos estar lá tudo bonitinho configurado tudo funcionando se inscreve nosso canal de aquele like aí desde já agradeço obrigado até mais